Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Juan Moura do canal Juan Tecladista E hoje galera, vim trazer pra vocês mais um instrumento virtual aqui no Kontakt Vou mostrar pra vocês aqui, o nome dele é Signal É um instrumento virtual bem legal assim, pra quem... ele é mais voltado pra música eletrônica, né? Então vou tá mostrando pra vocês aqui alguns timbres Lembrando que o link vai tá na descrição aí pra vocês baixarem Ele é free, aqui tá escrito demo, mas ele é free download aí Vai tá na descrição o link galera, espero que vocês aproveitem Vamos lá pro primeiro som aqui, primeiro timbre E tem algumas sequências aqui galera, se vocês desligarem aqui Vocês tem um som natural do timbre, né? Bem legal Próximo aqui, vou mostrar mais um pra vocês Bom, é isso aí galera, tem muitos timbre aqui Muitos timbre que vocês podem tá vendo aqui, né? Vou deixar pra vocês conferirem aí no... Quando vocês baixarem e instalarem ele, beleza? Bem leve, tem apenas mais ou menos um giga aí Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou deixa o like, se inscreve no canal E valeu galera, até o próximo vídeo Tchau